Oh, qual o ser rei doº ano, doelo, do meu salão Mas o céu penseu com o seu sangue Você vai salvar, teu povo e dedagarão Foi na cruz, foi na cruz Um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me abriu em sua luz O Senhor me abriu a falar E este a graça se encontrar E o céu se mostrou, Senhor Jesus E o céu se mostrou, Senhor Jesus E o céu se mostrou, Senhor Jesus Foi na cruz, foi na cruz E um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me abriu em sua luz E eu senti, Deus me fale em mim E meu Deus, só me acordou, Senhor Jesus E eu vi meus pecados castigados em Jesus E eu vi meus pecados castigados em Jesus Cacheado em Jesus Foi a mim pela fé E os olhos abri E agora eu venho em sua vida Agora eu venho em sua vida Agora eu venho em sua vida E agora eu venho em sua vida Agora eu venho em sua vida